Salve, salve galera! A gente está aqui para dar continuidade ao nosso projeto de aposentadoria com a Bolsa de Valores e eu já convido você para fazer sua inscrição e deixar seu like, isso é muito importante para nós e você terá a oportunidade de acompanhar os próximos vídeos. A ideia do nosso projeto é adquirir ações que ficarão na nossa carteira por décadas, 15, 20 anos, entendeu? Então isso reduzirá o nosso esforço em ficar garimpando, pesquisando empresas. A gente apenas fará a manutenção delas a cada seis meses, um ano, para verificar se elas permanecem tendo seus fundamentos. Aquelas que forem perdendo os fundamentos, deixando de serem lucrativas, a gente para de aportar e se a situação ficar muito crítica, a gente vende essas empresas para colocar empresas de mais alta performance. E a gente está adquirindo empresas altamente lucrativas para a nossa carteira, porque o foco é dividendos, então nós nos aposentaremos através dos dividendos. Uma das empresas que eu escolhi é um banco, que é o Banco da Amazônia. E eu antecipo que isso não é recomendação de investimento, apenas estamos aqui para estudar as ações e eu estou utilizando a minha carteira como o objeto dessa pesquisa. Para nós estudarmos a respeito de bancos, a gente usa essa plataforma aqui, que é o Banco Data. Aí a gente vai pesquisar o Banco da Amazônia. Essa plataforma traz duas informações muito importantes, que é em relação aos índices de Basileia, que refere-se a um padrão do Banco Central que tem que estar acima de 11. Aqui está razoável, ou seja, a cada R$100, ela tem condições de devolver imediatamente R$11,70. E está no padrão, porque, por exemplo, o Banco Itaú, que é o maior da América Latina, ele está com índice de Basileia de 14. E aqui refere-se ao patrimônio líquido do banco, que está praticamente de R$3 bilhões. Podem até achar que é pouco, mas é muito maior que a maioria dos fundos imobiliários da Bolsa. O maior deles, que é o Canip 11, tem quase R$7 bilhões de patrimônio. Então, aqui tem um patrimônio razoável. É praticamente uma small cap bem robusta. E aqui traz os índices de lucratividade. Dá para ver que nos últimos quatro anos, teve praticamente R$1 bilhão de lucro líquido. Então, é um resultado razoável. E depois vocês acessem, aqui tem outras informações interessantes. Só que eu quero apenas deixar referência para vocês. A outra plataforma é o próprio Google, que é o sistema de pesquisa. A gente digita Banco da Amazônia RI, que é a relação com investidores. Onde nós teremos acesso aos relatórios, com o balanço patrimonial e as informações que a gente precisa. E todas essas informações são auditadas, vão para a B3. Então, são informações seguras, fidedignas. Para fim de sabermos onde estamos investindo, eu vou pegar um pouquinho da história, só para vocês verem. O banco nasceu em 1942, no período de guerra, para financiar a extração de borracha. E aqui tem toda a história da Segunda Guerra Mundial. E cá embaixo, deixa eu pegar onde ela entrou na bolsa. Aqui, ó, passamos a operar na bolsa de valores através do código BASA3 desde 1977. Menos 1977. Então, já tem 45 anos de bolsa. Ou seja, para mim, é uma empresa segura. Eu vou mostrar um detalhe para vocês, que não é muito agradável. Olha só a liquidez diária. A liquidez diária está em 63 mil reais. É muito pouco. E por isso que esse banco não é recomendado por corretoras, por analistas independentes. Entendeu? Porque tem pouca liquidez. Ou seja, quem tem um milhão e quer investir nesse banco não consegue, porque não tem como ele tirar o valor. Só que para nós, que temos pouco patrimônio ainda, que vai investir na faixa de 50 mil reais nesse banco, essa liquidez para nós é interessante. É suficiente. É praticamente uma liquidez de um fundo imobiliário, ou seja, uma small cap, small cap, né? Empresa pequena que tem grande potencial. Aqui, no site do banco tem praticamente tudo que a gente precisa. Olha só, eu mencionando, olha a composição acionária. Olha o Free Float, que seriam as ações que estão livres para comercialização. Ou seja, apenas um milhão e duzentas ações, 4% da empresa. Agora, vamos ver se a gente acha os balanços. Só para eu mostrar para vocês. E depois vocês entrem. Aqui tem os relatórios de risco, de rating. E aí, ela está classificada como BB. Esse índice de rating é um padrão internacional, que vai de A a D. Se está no B, ou seja, é um risco intermediário. O banco tem esse risco intermediário. Aqui, em escala nacional, o índice é excelente. AA é praticamente o segundo maior índice. Mas os demais índices, estão vendo? São índices intermediários. Ou seja, tem uma certa segurança. Agora, deixa eu ver se eu acho o balanço aqui. Onde está esse balanço? Aqui, informações financeiras, está vendo? Eu tinha visto um relatório. Acho que é esse aqui, relatório de gestão. Que é aqui que vem as principais informações. Pega a última, né? E, pelo que eu vi, eu achei muito interessante. Apesar de ter um free float baixo, uma liquidez razoável para nós. Mas é um banco que está tendo um crescimento vertiginoso. Desde 2020, comparado a 2020, perdão. Ele teve 177% de aumento de lucro. Lucro líquido. E aqui no relatório, traz praticamente tudo que vocês precisam. Ele atua na região norte do Brasil. E ele tem um market check, que menciona. Que é um mercado que é só desse banco, entendeu? Que é difícil outros bancos, como a Caixa e o Banco do Brasil, chegarem. Porque, apesar do Banco do Brasil estar em mais de 99,5% das cidades do Brasil. Mas, esse banco, ele tem um market check e os fundos específicos para apoio aos ribeirinhos, às pessoas do norte do Brasil, são administrados por esse banco. Então, são valores razoáveis e que esse banco é referência para aquela região. Aqui fala dos 2,9 bilhões, do lucro líquido. Deixa eu pegar, se eu não me engano, no final, tem os resumos dos balanços. Deixa eu ver se eu acho lá para a página 60. Esse banco, ele presta serviço filantrópico. Ele tem ações bastante relevantes na região. E está desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então, não é pouca coisa. Aqui referencia o crescimento do lucro. Aqui os balanços. Só que, eu quero apenas mostrar para vocês que existem essas informações aqui. Aqui, eu tinha visto do ROI. Aqui o ROI. Retorno sobre o investimento. Ele está com ROI. Interessante. ROI de 30%. Ou seja, a cada 100 mil reais, ele consegue recuperar de lucro 30 mil reais. É muito dinheiro. É como se você comprasse um carro para você trabalhar de Uber. E por ano, você conseguisse tirar 30 mil reais líquido, livre, né? Com o seu trabalho baseado nesse carro. Gente, eu vou acessar o site Status Invest, que ele traz um resumo mais fácil de ser entendido. O ticker é base a 3. A cotação dele está a 39 reais. Aqui, olha só, gente. O valor por ação. Eu tinha lido, mas eu achei até expressivo agora. Vocês viram que o valor da cotação é 39? Mas o valor real, que deveria ser comercializado, é 108 reais. Ou seja, a cada 1 real, é como se a gente pagasse 36 centavos nesse banco. Comprasse por 36 reais cada 1 real que esse banco vale. Ou seja, está um banco extremamente desvalorizado. O preço sobre lucro, está vendo? Sobre lucro. Isso aqui referencia que se a gente comprar o banco Em média de um ano e meio Os lucros, os dividendos, o crescimento do banco nos pagará O crescimento patrimonial da ação nos pagará Esse banco tem potencial de se pagar Da gente retirar todo o nosso investimento em 1,36 anos Ou seja, um ano e meio, esse banco se pagaria, em tese Então, a gente não tem nada a perder O risco é pequeno O dividend yield dele, 17% Qual banco que está pagando isso aqui? O Banco do Brasil está pagando 9 Por isso, gente, que é uma ação interessante Olha o ROE O ROE é o retorno sobre investimento Aqui, média capacidade de agregar valor a uma empresa A partir de seus próprios recursos E do dinheiro de investidores Então O único problema É a questão da liquidez diária Quem for investir valores milionários aqui Não vai conseguir tirar E nem vai conseguir investir Porque a comercialização é pequena Ou seja, aqui você deveria comprar por dia No máximo 10 mil reais E 10 mil reais deve até interferir No valor da cotação Mas Para a gente que Vai investir poucos valores Vai deixar 30, 50 mil reais 100 mil reais Nesse banco Ele comporta A gente vai comprando aos poucos Até na hora da gente vender Ele comporta Vender isso em Talvez uma semana Sem interferir Muito no valor da cotação Então, gente Eu Já li bastante a respeito desse banco Já fiz meus estudos Só que agora É 9 horas da noite Eu vou deixar para comprar ele amanhã Com vocês E daqui a poucos segundinhos Estou de volta E aí, galera É a segunda vez Que eu vou fazer essa compra E eu vou explicar Um possível erro E eu vou tentar fazê-la Amanhã novamente Aqui a gente acessa O Aplicativo, né Aí Observem o saldo aqui O saldo da minha conta Está a 30 reais Porque o dinheiro Está no CDB Aí qual que era A minha ideia Era eu vir aqui No CDB E sacar só O suficiente Para Para pagar A ação que eu comprasse Que No caso A gente compra a ação E A B3 Ela tem o D mais 2 Ou seja Depois de hoje Mais 2 dias Ela cobraria na minha conta Efetivaria A transferência da custódia Só que tem um detalhe Vocês viram Que eu só tenho 30 reais Na compra Aí eu tentei Fazer a compra E não consegui Eu vou Até repetir Aqui Para vocês verem Como que A gente faz a compra Aqui eu digito O ticker, né Que é Base 3F Aí eu venho No mais Aí o tickerzinho Vem cá para baixo Está vendo Eu vou tentar Fazer a compra Novamente Aqui Aí eu tentei Comprar 500 reais Eu vou colocar 546 Para vocês verem Eu venho Com a assinatura Aí eu clico Em sim Aí a ordem Já veio aqui E foi rejeitada Está vendo É a segunda ordem Que eu tento hoje Aí a referência Que me deram É que a ordem Foi rejeitada Negociação Bloqueada Ativo Negociado Exclusivamente Via mesa De operações Deixa eu voltar Para ver O que foi O motivo Da outra ordem Eu até achei Que fosse A senha Que foi errada Aqui O mesmo erro Ativo Negociado Exclusivamente Pelo que eu pesquisei Eu não cheguei A uma conclusão Definitiva Mas pelo Pelo que eu pesquisei Vocês viram Que lá na conta Do Inter Não tinha nada A não ser 30 reais A gente vai em mais E vamos ver O financeiro Eu tenho 12 mil reais Para poder negociar A vista E eu tenho Mil e duzentos Para opções Provavelmente Seja isto Eu vou fazer O seguinte É porque Esse financeiro É reflexo Do saldo Na conta Eu vou tirar 550 reais E vou deixar A minha conta Para eu tentar Amanhã Porque talvez Seja um delay Porque O home broker Ele puxa O saldo Da conta E traz Para o financeiro Provavelmente Seja um erro Aqui Aí Vamos tentar Fazer isso Amanhã Quer ver Eu vou mostrar Para vocês O que eu vou fazer Eu vou resgatar Tá vendo Tem 11 mil Aqui no CDB De liquidez diária Eu vou resgatar 500 Que é o que eu ia Comprar De ações Do banco Da Amazônia Confirmar O resgate Pronto Resgatei 500 reais Vamos ver Lá na conta Agora Pronto Eu já tenho O saldo Eu vou Tentar Novamente Mas eu sei Que não vai dar Certo Vamos tentar Mais uma Ordem Vamos tentar Bom Foi rejeitado Eu vou tentar Amanhã E vamos ver O que vai dar Aí gente Já deixa o like Já leia o QR Code Dá um apoio Para a gente Faz a inscrição Para vocês acompanharem Os próximos vídeos E eu vou tentar Amanhã Fazer essa compra Já que hoje Tem saldo na conta E esse saldo Vai ser redirecionado Aqui para Para o meu financeiro Se bem que Já está o valor liberado Mas vamos ver Se é este o erro E aí Eu estou de volta Eu estou meio ansioso Eu vou Tentar fazer a compra De outra coisa Para ver se o erro É aquela ação Que ela estaria bloqueada Porque tem ações Que são para Investidores qualificados Que tem investimento De mais de milhão E tem formação Eu vou tentar comprar Esse fundo imobiliário Que eu já Esclareci no canal Vou comprar São ação Para a gente verificar Se o problema É Exclusivamente Aquele ticket Que era aquela ação Vamos ver se essa ordem Será executada Olha Essa ordem Está em aberto Provavelmente Ela será executada Então realmente Tem alguma coisa A ver com esse Ticker do banco Da Amazônia Aí eu vou ter que Entrar em contato Com o Inter Para saber O que é Que está acontecendo Deixa eu alterar Essa ordem E comprar Ela é um centavo Mais caro 126,98 A executor Olha Então A gente tem que analisar Porque o problema Está nas Ações do banco Da Amazônia Deve ser algum bloqueio Em relação ao Inter Eu vou entrar em contato Para saber O que é Que está acontecendo Agora A gente vai ter que Lançar a ordem Aqui no nosso Meus dividendos Para a gente fazer o controle Gente Aqui nos meus dividendos A gente acessa O dashboard Vamos em uma nova ordem A gente comprou O HGRI A gente comprou um A 126,99 Uma compra Vamos atualizar Vamos atualizar O HGRI Que é um fundo imobiliário Deixe eu atualizar Agora a gente tem Quatro ações Dele Pronto Esse é o nosso Capital investido E agora Eu vou entrar em contato Com o Banco Inter Para ver o porquê Que eu tenho que Comprar pela mesa Talvez eu tenha Que ligar no banco E pedir para eles Executarem a ordem Pessoal Estou aqui Para passar um feedback Eu entrei em contato Com o Banco Inter Naquele telefone De atendimento geral Eu vou deixar ele Aqui embaixo E o atendente Me esclareceu Que o Banco Inter Ele lança bloqueios Para ações Que tem pouca liquidez Mas que Era para eu Entrar em contato Diretamente Com a mesa De operações E ele me passou O contato Também vou deixar aqui E a atendente Da mesa de operações Me esclareceu o seguinte Que não Não é aquele departamento Que lança o bloqueio Mas o Banco Inter Ele faz uma análise De risco Das ações E Aquelas ações Que realmente Tem pouca liquidez E também Aquelas Aqueles fundos Imobiliários Que tem pouca liquidez E que apresentam Um suposto Risco Talvez Eles tenham entendido Do risco De desova Quando você quiser Vender as ações Você não conseguiria Talvez Por este risco Por este âmbito De risco Eles lançaram Um bloqueio Para as ações Da Basa 3 Então pelo Banco Inter Não será possível Fazer a aquisição Aí talvez Por um outro Uma outra corretora Você conseguiria Executar A ordem Sem problemas E sem bloqueio nenhum Mas apenas Por questão De risco E aí Já fica Esse feedback Para vocês E muito obrigado Por terem chegado Até aqui Aí eu vou Ver se eu aproveito A conta Que eu tenho No Banco Itaú E tente comprar Por lá Mas Talvez não Compense Eu vou até Analisar a taxa Que eles cobram Talvez eu faça A compra Por lá Mas não agora Eu vou analisar Outras ações E comprar Vai ser mais fácil Gente Muito obrigado Deus abençoe A sua vida E Estamos aí Para os próximos vídeos Tchau Tchau